Música Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra quem o balão ficou Que lá do céu vem surgindo Eita pessoal, mês bom, mês de junho, festa junina Estamos encerrando as festas juninas Hoje é 29, então nós já estamos encerrando o nosso ciclo junino E hoje nós vamos falar sobre festas, tá bem? Então, vamos pensar, existem festas, dois tipos de festa Uma festa chamada profana e outra festa chamada sagrada Então existe festa sagrada e festa profana Então, o que é uma festa profana? Profana? Que nome estranho, tia Não é um nome meio estranho Mas o profano significa tudo que não é sagrado Então, o que é uma festa profana? É uma festa de lazer, de diversão Que não tem nenhum fim religioso Por exemplo, o estilo elétrico Encontro de paredões, enquanto o estilo elétrico Pega de boi, vadejada Festa de aniversário Tudo isso são festas profanas Porque elas não são festas sagradas Tá? Elas não fazem parte de nenhuma religião Porque a gente sabe que existem várias religiões E cada religião tem as suas comemorações religiosas Tem as suas festas Certo? Então, profanas são as nossas festas O nosso lazer Um show na rua Um aniversário do colega Um churrasco na casa de um amigo Uma pega de boi Uma maquejada A festa da uva Tá bem? E aí, o que são festas sagradas? Festas sagradas são festas Que fazem parte de alguma religião Algum momento religioso Tá certo? E durante o ano Nós temos quatro ciclos festivos E todos nós sabemos quais são Nós temos o ciclo carnavalesco Que é logo que inicia o ano Já começa o carnaval E o ciclo carnavalesco, o carnaval Ele é considerado uma festa profana Porque ele é uma festa do povo Depois a gente tem o segundo ciclo Que é o ciclo pascal Aquele que vem a semana santa Que come peixe Que depois vem ovos de páscoa Certo? Chocolate Pronto Então, esse é o ciclo pascal Que é, esse sim É religioso Tá bom? É uma festa sagrada Depois do ciclo pascal A gente entra no ciclo junino Que é esse que nós estamos vivenciando agora É esse que nós estamos terminando de vivenciar Claro, de uma forma diferente, né? Porque nós podemos comemorar Como sempre comemorávamos Com fogueira Balões Muita gente Muita festa Sanfona Forró Não podemos Porque, infelizmente Nós ainda estamos Vivendo a pandemia do Covid-19 Mas não deixamos de nos divertir Com nossos familiares E o último ciclo do ano É qual? É o ciclo natalino Que também é um ciclo Ele também é uma festa religiosa Tá certo? O ciclo natalino Que comemora o nascimento de Jesus Tá certo? E aí vamos pensar Quatro ciclos Um profano E três sagrados O ciclo junino Não O ciclo primeiro O ciclo pascal O ciclo junino E o ciclo natalino Certo? Agora, especificamente Nós vamos falar Sobre o ciclo junino Tá bem? E aí todos nós sabemos Que nesse mês A gente comemora Três santos Mas antes de tudo Vamos pensar um pouco Na origem dessa festa Essa festa Esse ciclo junino Ele antes Era uma comemoração Era uma festa pagã Ou seja Era uma festa profana Ela vem lá do hemisfério norte Muito, muito, muito longe Que lá Eles comemoravam A colheita Pedindo colheita Porque tinha um dia Que era o dia maior do ano O dia era grande E a mãe pequena Tá certo? Então nesse dia Era dedicado Todo a festas Porque eles precisavam Comemorar As colheitas Pedir fertilidade E aí eles acendiam Fogueira Porque a fogueira Fazia parte das festas Certo? Então Essas comemorações Elas foram ficando E aí na Europa Como era Um país católico Eles começaram A pensar Em colocar E com os santos do mês Tá certo? E aí colocaram Os três santos Que a gente viu Que a gente conhece São Santo Antônio São João E São Pedro Certo? Quando os portugueses Vieram aqui Para o Brasil Eles encontraram Também os indígenas Que também Gente adivinha Também Comemoravam No mês de junho A colheita A fartura A agricultura Também faziam festa E aí juntou-se As duas culturas E tornou-se o São João Que a gente vê hoje E agora vamos falar um pouco Sobre os santos juninos Tá bem? Mas vamos pensar Nós temos Na religião católica Tá certo? A gente pontua O Santo Antônio O São João E O São Pedro Prestem atenção O Santo Antônio É no dia 13 E aí lembram De Santo Antônio É o santo da promessa A nossa cidade Ela tem como padroeiro De Santo Antônio Por conta De uma promessa Lembram Que Dona Citério fez Porque Raimundinho Se perdeu E Santo Antônio Ele além de ser Um santo casamenteiro Né? As sortidas Elas fazem Muitas simpatias Nesse dia de Santo Antônio Para arranjar Para o marido Pois é E ele além disso Ele também é um santo Das coisas perdidas Então Perdeu-se as coisas Se pega com Santo Antônio Que ele mostra E foi isso Que Dona Citério fez Raimundinho se perdeu Ela fez a promessa E aí ela Com o pagamento Dessa promessa Ela ia construir Uma capela Em homenagem ao santo Essa história A gente já escutou bastante Faz parte Da nossa cidade Faz parte Da nossa história Tá certo? E aí a criança Foi encontrada Como prometida Ela construiu a capela E passou-se a fazer Novenas Trezenas Trezenas Que são treze Então A partir do dia Primeiro de junho Até o dia treze Que é o dia de Santo Antônio São celebrado São celebradas Trezenas Aqui na nossa cidade Tá bem? Esse é o Santo Antônio Depois vem O São João São João Diz a lenda Que São João Ele era um santo Festivo Ele era um santo Que não podia escutar Uma batidinha de nada Que ele já caía Dançando E aí ele era muito 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 festivo Muito festivo Só Que no dia do aniversário dele Ele decidia dormir Dormir Pra pelo menos Um dia do ano Ele não ir pra nenhuma festa E aí O que é que acontece Na noite de São João As pessoas soltam bomba Bomba pra acordar São João Pra ver se ele vem É Festejar também juntos Tá certo? E Depois de São João Nós temos No dia vinte e nove Que é o dia de hoje Nós temos São Pedro E qual é a importância De São Pedro? São Pedro Segundo a religião católica Ele tem as chaves do céu E por que ele é desse mês? Porque como é comemorado o mês Como era comemorado o mês Da colheita Ele é responsável pelas chuvas Ele é quem faz chover na terra Certo? Então por isso Que se cultua também O São Pedro Tá certo? Gente Aí eu falei sobre a católica Mas aí você vai me dizer Dia Só na católica? Não Não, não Os evangélicos Eles Não comemoram o São João Eles não comemoram Tá certo? Porém No mês de junho Eles trabalham Todo mês A história de São João Tá certo? E aí Por que São João? Porque São João Ele é primo De Jesus E aí a lenda E foi ele quem matizou Jesus Mas Tanto a católica Como as evangélicas Tem a mesma origem Da fogueira Eles cultuam A mesma origem Da fogueira Ou seja Por que a origem da fogueira? Segundo as religiões Segundo a lenda A lenda diz Que Isabel e Maria Que é a mãe de Jesus E Isabel Eram muito amigas Muito amigas mesmo Porém Elas moravam distante Não podia estar se vendo Toda hora Não existia celular Não tinha correios Era complicado E aí Isabel estava grávida E foi visitar a amiga Maria Dizem pra ela Que estava grávida Que estava próximo A ganhar bebê E ela diz Como eu vou saber Que você ganhou um bebê Como assim? Aí eles tiveram uma ideia Ah Eu acendo uma fogueira No alto de um morro Quando o bebê nascer E aí você verá Que o bebê já nasceu E virá me visitar Isso No dia Que São João Batista nasceu Que segundo a evangélica É só João Batista Era um discípulo Quando ele nasceu A mãe mandou acender Esta fogueira Maria viu E foi visitar Tá? Então essa é a origem Da fogueira Segundo as religiões Ah Nós já falamos Da religião católica Nós já falamos Da religião evangélica Tem outras religiões Mas também existem Esses santos No candomblé Certo? Então vamos lá No candomblé Existem esses três Todos os três Santo Antônio São João E São Pedro Aí vamos lá Santo Antônio Segundo a católica Segundo a evangélica A evangélica não pessoal Desculpem Segundo a religião Candomblé Ele é chamado De Ogum Certo? Então Santo Antônio Na religião Do candomblé Que é uma religião De matriz africana São religiões de terreiro Ele é chamado De Ogum Tá certo? O próximo É São João São João Segundo o candomblé Também Ele é chamado De Oxóssi Tá certo? E por último Nós temos São Pedro Que é chamado De Xangô Tá? Segundo a religião De matriz afro Ele é chamado De Xangô Então Os três santos Católicos Também são cultuados Na religião De terreiro No candomblé Porém Com nomes diferentes Bom Então Sobre nossas festinhas A gente já falou Entenderam bem O que é uma festa sagrada E uma festa profana Ah tia Só tem festa sagrada Na religião católica Não Nós temos O candomblé Nós temos A festa de senhor Do Bufim A festa de Imanjá Certo? Então Nós temos Festas sagradas Em todas as religiões E festa profana Que são as que a gente Comemou Tá bem? Beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau